Vem aí, as oitavas de final da Eurocopa 2024. No sábado, 29 de junho de 2024, vamos ter dois jogos. Às 13h, horário de Brasília, vamos ter Suíça e Itália no Estádio Olímpico de Berlim. E às 16h, no horário de Brasília, Alemanha e Dinamarca em Dortmund. Domingo, 30 de junho de 2024, às 13h, Inglaterra e Eslováquia, na Arena Schalke, em Gelsenkirche. Às 16h, no horário de Brasília, Espanha contra Geórgia, em Colônia. Segunda-feira, 1º de julho de 2024, às 13h, no horário de Brasília, tem França e Bélgica, na Arena Düsseldorf. Às 16h, também no horário de Brasília, Portugal e Eslovênia, na Arena de Frankfurt. Terça-feira, 2 de julho de 2024, às 13h, no horário de Brasília, tem Romênia e Holanda, na Arena, em Munique. 16h, no horário de Brasília, o último confronto, Áustria contra Turquia, em Leipzig. No final desse vídeo, vocês vão acompanhar o chaveamento até a grande final, que será disputada no dia 14 de julho de 2024, às 16h, no horário de Brasília, em Berlim. We got our secrets hidden inside our bones Starlight that bleeds when all of...